Com a cliente sentada de frente para o espelho, a Maristela vai colocando os tecidos sobre o colo dela e analisa a influência das cores na pele. A gente vai analisar a intensidade, se são cores mais opacas, misturadas aqui ao cinza, misturadas ao marrom, ou se são cores, como é que a sua pele vai reagir à intensidade das cores. Definida a paleta de cores da pessoa, que pode ser de tons mais quentes, puxados para o vermelho, laranja, ou de tons frios para o lado do azul, é hora de achar a tonalidade ideal para ela. Definiu a temperatura dela, aí a gente vai entender que ela vai ficar melhor com cores mais frias, roxo, rosa, azul, verde, só que aí a gente vai entender a intensidade dessas cores, se são médios, se são mais escuros ou são mais claros. Definida a cor que combina mais com a pessoa, ela deve ser aplicada não só às roupas, mas aos acessórios, à cor do cabelo e até às maquiagens. Eu usava um loiro mais amarelinho e aí eu levei a minha paleta, porque anda comigo para todo quanto é lugar, levei para a minha cabeleireira e ela decidiu, baseado na minha paleta de cores, que o melhor tom para mim seria um mais cinza, um mais frio, que combina comigo. Antes eu me maquiava e falava, gente, mas eu estou toda maquiada e ainda assim não estou me sentindo bem. Então hoje eu me sinto bem porque eu sei quais são as cores que me valorizam. Saber qual é a cor que te favorece não é só uma questão estética, é importante para complementar a mensagem que você quer passar. É uma construção de imagem. Eu sei que um rosa, ele vai me deixar empoderada, porque ele vai deixar minha pele bonita, ele vai deixar meu cabelo bonito e quando a gente está com a pele com o cabelo bonito, assim, a gente enfrenta o mundo, né? Então, assim, fez completa diferença na minha vida. Empresas usam a colorimetria para definir uniformes, logomarcas, políticos, para passar uma imagem convincente, de credibilidade e celebridades para fotografar melhor. Tudo isso é a construção de uma imagem e a cor é o elemento de maior impacto. Já que eu estou aqui, vou aproveitar para fazer essa consultoria. Vamos lá, Maristela? Eu não faço ideia de qual seja a minha paleta, mas eu suspeito, porque sempre que eu coloco ali um tom de vermelho, os meus telespectadores em casa costumam elogiar, então eu acho que é para o lado do quente. Vamos ver? Vamos ver. Aqui já tem um quente e aqui eu consigo identificar um neutro, mas eu acho que o quente trouxe algo mais forte para a sua pele. Acorda? Descobri também que devo apostar no dourado. Brilho. Brilho. Rica, rica. Saber a cor que acende o meu rosto já vai me fazer escolher melhor os looks para apresentar o jornal. Cores bazés, jamais. A sua principal característica foi cores intensas e vibrantes, foi a intensidade. Então, em vez de ser uma cor muito escura, vai ser uma cor mais aberta, mais viva, mais pura. Obrigada. Parabéns.